Oi meus amores lindos do meu coração, gente que saudade de gravar vídeo pra vocês Fazem 3 dias que eu não gravo vídeo pra vlog pra vocês, é que vocês nem perceberam a diferença né Porque no meu canal tem um cronograma, eu deixo uma grade pronta Então vocês nem perceberam a diferença que eu fiquei sem gravar Pois é, as vezes eu fico sem gravar, as vezes eu fico semanas sem gravar E aí depois quando eu volto dá uma saudade Mas o dia tá lindo, eu vou mostrar pra vocês Será que dentro tá um pouco frio porque o Rick ligou o ar-condicionado? E eu vou desligar porque eu não sou muito fã de ar-condicionado Só quando tá muito quente, parece que hoje vai esquentar bastante Bom, hoje é quarta-feira, a minha é quarta-feira, tá? Não sei que dia que dá a semana é pra você Mas hoje nós vamos no estudo da Bíblia Eu prometi de levar um bolo pros irmãos lá daquela igreja que eu já mostrei pra vocês Vou fazer um bolo pra eles O Rick teve provas finais ontem Vocês acreditam? Então pensa na correria que foi Hoje ele vai estudar um pouquinho Mas a partir de amanhã ele já não vai precisar estudar mais nada Vai jogar se quiser Porque faz muito tempo que o Rick não joga jogos Ele tá jogando um jogo muito legal Se der hoje a noite eu mostro pra vocês Aqui agora tá o computador dele Mas tudo da faculdade tá aqui Não sei porquê que agora ele tem um computador E tudo da faculdade tá aqui, não faz sentido, né? Mas agora eu tenho o meu computador, gente Esse computador é tão potente, é de jogos mesmo, sabe? Adoro editar vídeo nele Só que eu queria que esse computador ficasse aqui Porque a mesinha é pequena Enfim Bom, Giovana tá aqui comendo cereal Eu também vou comer cereal O dia tá absolutamente lindo Deixa eu mostrar pra vocês Tem um caminhão de mudança aqui, gente Alguém vai se mudar pro apartamento aqui atrás Porque embaixo da gente só tem garagem Então não é aqui embaixo Deixa eu mostrar Olha o tamanho, é um semai É grande Eu vou comer alguma coisa agora Que eu tô com muita fome E eu acho que eu vou comer esse cereal É, não tem louça na pia Porque ontem uma hora da manhã eu lavei louça Não tem panela no fogão Tem arroz, tem feijão Ah, eu fiz feijão, nem mostrei pra vocês Feijão ficou um capricho Uma delícia, uma delícia, uma delícia Mas deixa, vai ter outras oportunidades Vocês amam quando eu gravo vídeo, tipo Fazendo feijão Vocês pedem muito E ficou uma delícia o feijão Uma delícia mesmo Eu fiz bem temperado com bacon Com linguiça Com cominho Com páprica Ralei até cenoura Porque a cenoura era pra ter colocado no arroz Eu ralei bastante A intenção era de ter colocado no arroz Só que foi muita Tinha bastante cenoura Eu falei, ah, vou colocar no feijão Ficou vermelhinho o feijão Uma delícia Eu sinceramente não sei o que eu vou comer Acho que eu vou comer um pedacinho de queijo Só Vai ser meu café da manhã E daqui a pouco eu tenho que fazer bolo Tomar banho É, vou comer esse queijo aqui Esse queijo Ele é uma delícia, ó Vou comer Ainda tem um pedaço do bolo Do aniversário do filho da Raquel Eu não quero nem mostrar a geladeira pra vocês Mas como é que é a realidade Eu sei que na sua casa também a geladeira já ficou um caos Não, minta Porque qual é a casa, gente? De uma pessoa, donante de casa Que a casa nunca ficou Fora das coisas, fora do lugar Eu tenho certeza 99% das pessoas que me assistem Já ficou de pernas pro ar Aqui a geladeira tá hoje Eu vou mostrar pra vocês Pra vocês verem que é bem real mesmo A intimidade Olha a intimidade Olha a bagunça que tá Eita, lá é a bagunça Isso daqui não é iogurte Isso daqui é iogurte Isso daqui é iogurte Olha o feijão Eu deixei a panela do arroz aqui ontem Porque tem bastante ainda E eu queria colocar num pote Sendo que depois a gente come Tem cereja Tem... Tangerina Mini-tangerina Tem geleia Ai, que delícia, né? E Tomás Precisa comprar coentro e cebolinha Ai, isso aqui é alfaça O nosso freezer tá começando a ficar vazio Tem uns que começar a comprar coisas Tem carne ali Tem esses steaks Tem picolé Tem sorvete, ó Isso aqui é sorvete de creme Hum... E aqui tem... É... Cabada Mandioca Blueberry Maçã Tem peixe Mas hoje eu vou fazer frango Pra almoço Eu vou cortar Aqui, ó Ops Fazer as coisas com uma mão só É dificuldade, hein? Pedaço do queijo Eu amo esse queijo Eu amo Tem que comprar mais Querem? Uma delícia Hum... Eu acabei de sair do banho Tá muito quente Eu ganhei esse macacão De uma amiga minha A Lilian Ela me deu Então vou fritar um frango agora Porque já são uma hora Por incrível que pareça O neném Ele acordou praticamente agora Então a cama tá uma bagunça Eu vou organizar Vou fazer o bolo Vou dar banho nas crianças Mas antes eu vou colocar o frango Porque eu vou deixar na air fryer Então é rapidinho O frango tá ali A Giovana tá fazendo uma bagunça E tanto Aqui na sala Olha Eu vou pedir pro Rick aspirar o chão Já já Vou dar banho no rack Vamos ver o que o menino tá fazendo Nineco Vamos tomar banho Vamos tomar banho O aniversário do Rick É no próximo sábado E aí Parece que eu tô pelada Mas é porque É só o tomara que cai Que tá muito quente aqui E ficar em casa fresquinha É a melhor coisa Dentro de casa E aí eu comprei pra ele Eu mostrei pra vocês A garrafa Ele esqueceu a dele Na casa da Raquel A gente procurou Procurou e não achou Mas aí tava debaixo De algum lugar Ou dentro de algum lugar Acho que a Giovana que colocou Porque a Giovana adora Pegar nessas garrafas E aí Eu tinha comprado duas Uma que era um tamanho normal Pra ele levar pra faculdade E uma que é pra ele andar Fazer caminhada Que o Rick gosta Então olha só Foi essa daqui Ela é muito linda Ela vem em uma bolsinha também Vem em dois lits, né Duas tampas E eu gostei bastante Dessa garrafa Muito mesmo Ela é bem resistente Ela é bem bonita Ela tem esse preto fusco assim É, eu vou colocar água agora E presente de aniversário dele Só esse mês ele ganhou Dois presentes de aniversário Tô pensando em comprar o terceiro Porque o Rick quando ele me presenteia Ele me presenteia com coisas que eu gosto Que é comida, jogos Ou alguma coisa assim Que eu gosto bastante Que tem câmera Eu gosto Ele já me deu câmera Eu sei que se eu der Uma camiseta pro Rick Só uma Ele não gosta muito de receber roupa Eu conheço o gosto dele Então a mesma coisa é comigo Ele me conhece Ele conhece os meus gostos Então é mais fácil, né Eu dei esse presente pra ele E ele amou Ele amou Eu nem mostrei pra vocês a reação Porque quando ele esqueceu a garrafinha Eu falei pra ele Que não era pra ele se preocupar Aí meio que ele já desconfia Eu falei Ah, vou dar logo de uma vez Porque Olha o tamanho dessa garrafa, gente Olha o tamanho do meu rosto Vocês tem noção? É muito grande Parece que não, né Mas ó Meu rosto é esse daqui Olha o tamanho da garrafa É gigante É 60 oz É 60 oz Se eu não me engano Uma coisa quando é de coração Eu adoro receber Mas quando é do Rick Eu não sei, gente Tem uma coisa Vocês também são assim com maioria de vocês Me decomenda chocolate Eu jogo Ou alguma coisa que eu sei que eu vou usar Mas flores não, Rick Não Ah, uma vez eu achei muito bonitinho Que eu tava dormindo Foi lá na fazenda Eu acho que eu nem tinha, Giovana Eu acordei com uma florzinha assim Só uma florzinha Que ele tinha me dado Eu achei aquilo muito bonito Eu amei, amei, amei Então depende Eu não vou falar que eu não gosto de receber flores Porque eu gosto sim Deixa eu colocar água aqui pra ele Que ele tá vendo os gabaritos da prova Estudando, enfim Porque é o último dia dele de estudo Porque ontem, gente Ele teve uma prova muito importante Foi as provas finais Mas já vai entrar de férias Graças a Deus, né Estudar é bom Mas o tempo todo é cansativo Só Deus sabe o quanto que ele acordava de manhã Pra estudar Tinha que ir pra faculdade Pro hospital e tudo mais Era bem cansativo E cuidar das crianças pra me ajudar Enfim, eu não gosto muito de abusar Por exemplo, quando o Rick tá estudando muito É muito estudo É muita tarefa de faculdade Eu não gosto muito que ele faça as coisas, não Porque ele precisa se concentrar Porque um dia ele vai entrar na área que ele quer E pra ele entrar num bom emprego Eles vão ver as notas da faculdade Se ele foi um bom estudante Então eu deixo que ele foque nos estudos E sempre que sobra um tempinho ele me ajuda Ele me ajuda muito Porque eu sei o quanto é difícil Eu tô convivendo com um estudante E é muito difícil, gente Você fica assim pensando 24 horas Quem estuda sabe, né? Você que é estudante Você sabe como que é difícil Ficar o tempo todo pensando em prova Em prova Em prova E se você tá indo bem Enfim É complicado Mas graças a Deus Ele é um bom marido Um bom pai Um bom estudante Mas eu não gosto muito de abusar não Quando ele tá assim, ó E agora eu vou na verdade Eu vou na verdade E agora eu vou na verdade E agora eu vou na verdade Gente, que difícil, hein? A Giovana não quer lavar o cabelo Tá bem complicado porque ela não gosta de lavar o cabelo Ela teve um trauma desde que uma vez Eu não sei que shampoo que eu usei, que ardeu o olho dela E até hoje eu tenho essa lembrança, sabe? O neném tá ali, vou mostrar assim de longe Porque eu não quero mostrar as partes íntimas dos meus bebezinhos Aqui nas redes sociais Porque o YouTube é considerado uma rede social, né? Ela acabou de fazer xixi na privada Ai, que gotoso, lavei os dois já Eu arrumei a cama das crianças Eu dobrei os lençóis que estavam na minha cama Mas ainda não forrei nada Eu vou comer que eu tô ficando na trêmula de fome Porque a única coisa que eu comi foi aquele queijo Que eu mostrei pra vocês Isso, ó Então eu vou fazer uma saladinha aqui simples Gente, eu vou cortar esses tomates agora Pra fazer uma saladinha pra gente comer no almoço Então eu vou mostrar pra vocês a nossa comida Mas tem arroz na geladeira, feijão também Umas batatinhas que eu assei ontem E frango que eu acabei de fritar Mas o frango eu divido com a Giovana Porque ela não come uma coxa de frango inteira, né? Então é isso E aí eu tenho que acelerar pra fazer o bolo Eu não sei ainda que bolo que eu vou fazer Não sei que bolo que eu tenho ali Talvez eu vou fazer uma massa mesmo de bolo Bater, né? Porque eu não sei se eu vou fazer esse já pronto Tô pensando em fazer É... De chocolate Mas eu vou ver o que eu tenho ali Se eu tenho de chocolate mesmo Que aí eu faço Vai ficar gostoso Aí eu corto o tomate assim Pra deixar picadinho Pra render, né? O tomate assim rende E aí uma irmã da igreja lá já ligou Perguntando se eu ia na casa dela Na fazenda Eu vou ir Ela tá fazendo feno Com o pai dela O Rick tá trabalhando no computador Eu não sei o que ele tá fazendo Se ele tá estudando ou ele tá trabalhando Não sei ainda Mas eu acho que agora ele deve tá trabalhando Então ele estuda, trabalha, trabalha, estuda Complicado, né? Essa vida assim Porque é muito puxado É muito puxado, gente Então o tomatinho Tô com uma Top power aqui Ops Agora eu vou lavar os alfaces Que o Rick comprou Eu fui no mercado e comprou esses daqui, ó Tá vendo? O alface Eu vou usar hoje o roxo Que ontem eu usei o verde Esse alface é orgânico Então eles já lavam Eles já lavam Cuida muito bem Mas eu gosto de Passar uma aguinha assim Só pra Tirar as terrinhas, né? Nem tem terrinha Tem alface Eu compro Que às vezes tem Tira essas partes assim Ops Pica ele Que a Giovana gosta de salada Giovana ama salada, gente Se deixar Ela só come o arroz e a salada E o frango Não, mas eu acho que entre frango e salada Eu acho que ela ainda prefere a salada Ela é igualzinha a eu e minha irmã Eu lembro que a gente brigava por causa da salada Na época de infância Como meu pai fazia Pra ver quem comia o restinho que sobrava no bolo Sabe? Eu e a Daniele Lembra a Daniele Que a gente brigava Pra comer o resto que sobrava Aí a minha pai falava Para de brigar, menina Eu faço mais Que eu amo salada Na minha opinião Se tiver só arroz, feijão e salada Tá bom demais Não ligo pra mistura, não Às vezes quando eu faço feijão fresquinho Ele não liga pra mistura Se tiver só arroz, feijão e salada Ele come Ele não vai ficar pedindo, sabe? Aí eu vou temperar Com vinagre e azeite E sal e pimenta do reino Fica uma delícia É assim que eu faço Não tem segredo como eu tempero, sabe? Tem gente que coloca alguns molhos pra salada Acho gostoso Mas eu gosto do mais básico O tradicional Que é o... Às vezes quando eu não coloco o vinagre Eu coloco o limão Que fica muito bom também com o limão Mas geralmente Normalmente Quando eu vou fazer salada Eu coloco mais vinagre Acho que eu já tô acostumada Tem limão aqui Mas eu não vou usar limão, não O Rick, quando ele compra Coentro, cebolinha Ele lava tudo e depois coloca no saquinho Então já fica tudo lavadinho A gente espera secar E depois coloca no saquinho Ficou um promesso Ou então nos saquinhos que a gente tem Mas tudo lavadinho já Azeite Não, esse aqui é o vinagre E o azeite Ai, fica uma delícia E aí eu vou colocar o sal e a pimenta Salzinho Tô usando o sal hoje Rosa Que é o que tem pra hoje Não coloca muito Pimentinha Mexo, 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 mexo Tem que mexer bem Pro azeite e o vinagre Concentrar No alface Na cebola e no tomate Agora é só almoçar Olha que delícia Ontem eu fiz essas batatinhas Mas agora não dá pra ver direito Mas Da noite pro dia fica ruim, né Vou comer na hora Mas não vai ter isso também Eu fiz arroz Ontem Feijão Delicioso Gente, eu vou Acabei de ouvir A Giovana comeu tão bem Hoje eu tô tão orgulhosa dela Porque ela comeu duas vezes E tipo Isso nunca acontece Eu acho que é o fase de crescimento, né Eu vou pintar minha unha do pé E eu já tirei o esmalte ontem à noite Vou começar a fazer o bolo Depois me arrumar A Giovana tá assistindo Deixa eu mostrar pra vocês Um minutinho, meu love É, o bebê tá dormindo E a Giovana tá aqui Assistindo o Dora Aventureira Calma, 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 Dora Não tem como deixar essa cama arrumada Dora 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 Eu troquei as linhas altas também Já Tá trocadinho Agora eu vou Pintar minha unha pra fazer o bolo E começar a me arrumar pra ir Porque já são 3 e 25 Ai Eu pretendo Eu pretendo Vou pintar com essa cor Eu vou pintar aqui mesmo Então vou colocar uma toalhinha Assim em cima Porque essa toalhinha Não pode sujar à vontade Porque não é toalhinha Tipo de Secar a mão Ops Bom Estão pintadinhas Só passei uma camada mesmo Ai gente, tô ficando com dor de cabeça Eu vou tomar um comprimido Bom, eu tava com esse bolo guardado E eu ganhei, acho que foi de uma seguidora Se eu não me engano E eu vou fazer esse bolo Com cobertura de chocolate Vai ser esse bolo que eu vou fazer, gente E eu vou fazer esse bolo guardado 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 Já peguei a forma, só gosto de tirar assim dos cantos, ó, pra empurrar o que sempre sobra aqui. Fica demais. Bom, agora eu vou fazer o recheio do bolo. Eu não sei o que eu vou usar. Ah, leite condensado. Acho que eu vou usar esse creme de leite. Leite condensado, chocolate em pó, uma peneira e... acho que é só isso. Manteiga, né? Um pouco de manteiga e mexer, 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 mexer. Que eu vou fazer tipo consistência brigadeiro. Só tô pegando as coisas. Ah, não vou usar esse creme de leite não, porque ele tem soro. Eu vou usar o creme de leite fresco. É melhor. Tchau, tchau. Bom, agora eu vou fazer chapinha Começar a me arrumar pra... Pô, daí, gente, que eu tô cansada de ficar assim Bora lá, chegar nos vizinhos Bom, um lado tá pronto Eu só não faço nas pontas, as pontas ficam assim E agora eu vou fazer o outro lado Ah, Naninha acordou E o caminhão de mudança chegou, gente, ó Vou mostrar pra vocês As pessoas já estão trazendo a mudança pra cá Não, o caminhão tá lá na frente Olha aqui, ó Caminhão gigante, tá cheio de coisa O bolo está a coisa mais bonita e cheirosa desse universo Sério Tô faladinho aqui, coloquei desse lado Vou mostrar pra vocês Agora eu vou tirar ele E vou colocar a cobertura aí Eita, a cobertura engrossou, não era pra engrossar Vou colocar um pouquinho de creme de leite só pra Ficar mais mole, porque tá grosso, ó Ah, não, tá bom, tá na consistência que eu gosto Delícia Ah, delícia Eu poderia esconder esse bolo de vocês e não querer mostrar, gente É o seguinte Eu destruí o bolo Tô até com vergonha de levar Acho que eu vou passar no mercado e comprar um daqueles prontos Tá uma delícia, eu experimentei Esse meu pai do céu tá muito feio E agora, eu não sei o que fazer, gente Eu esqueci de colocar o spray na forma Eu esqueci, tipo, que eu tô fazendo aqui pensando no... Ah, e agora? Ó O que deveria ter feito, porque ele é muito bom pra fazer bolo Ah, mas o que importa é que tá gostoso, né? Tá muito feio, meu bolo Desculpa, gente, mostrar Desculpa Hoje horas, estou pronta Finalmente, as crianças também estão prontas A Giovana não deixou fazer nada no cabelo dela Então só prendi, porque é difícil, né? Ela tá cansada Acho que ela quer dormir porque ela não tirou soneca Mas é isso Então a gente tá indo, ela vai dormir Porque é uma hora daqui E bora que bora, né, gente? Bora que bora Gera, gera geração Anos 60 Que quase se arrebenta de tanto se esfregar Gente, eu vou comprar algumas coisinhas aqui Na Dollar Tree Pra beber Que eu esqueci E é isso Eu estou aqui parada Opa Tem muito carro É... Eu decidi não ir em nenhum lugar Eu só parei à toa Estou indo agora Porque as crianças estão dormindo Até tirar eles E colocar, enfim Assim, manhã eu vou ler Então eu vou deixar a Giovana Vou respeitar a soneca dela, né? Porque afinal, ela nem tirou a soneca da tarde hoje Olha só O sinal abriu O sinal abriu Gente, eu vim aqui na fazenda deles Mas agora eu tô indo pra igreja E eu já me sinto... Eu me sinto confortável dirigindo em zona rural Porque eu morava em um lugar rural Quem lembra? Ai, deixa eu ver aqui Peraí Num lugar rural A fazenda lá Era totalmente rural E eu tenho saudade de dirigir assim, ó Longe de tudo Não tem nada aqui Não tem carro Não tem nada Então eu me sinto confortável Dirigindo assim Ai, acabei de ver ela A Leynette Eu sempre esqueço o nome dela Porque eu só sei o nome da irmã dela Que é Crystal e dos outros Porque o dela é o mais difícil E a gente tá indo Mas o que eu falei pra ela? Eu tô com muita vergonha Ela falou do quê? Eu falei O meu bolo tá horrível Gente, o meu bolo tá horrível Sabe o que é horrível? Horrível é horrível Sei lá Não tô gostando do meu bolo, não Mas tá gostoso Então isso que importa, né? É isso Agora eu tô indo Falta... É bem pertinho a igreja São 6h46 Eu vou chegar lá 6h55 Bem pertinho da casa deles Eles moram tudo perto da igreja Legal, né? E é isso As crianças estão dormindo ainda Estão dormindo É isso Quando chegar lá Eu vou tentar conversar com vocês Gente, estou indo para casa Estou aqui na Freeway Olha como não tem nenhum carro Eu não mostrei nada pra vocês Mas eu acabei indo Quando chegar em casa Eu vou atualizar Acabei indo na casa de uma irmã Da igreja lá Eles comeram o bolo Eles amaram o bolo Tava muito bom realmente Só tava feio de aparência Mas de gosto Tava uma delícia Falta duas milhas E alguma coisa pra chegar em casa E é isso, olha Tá tudo assim escuro Bom dia Outro dia Esqueci de finalizar ontem o vídeo Esqueci de conversar com vocês Antes de finalizar o vídeo Eu quero mostrar algumas coisas, tá? Mas antes eu vou escovar aqui meus dentes Lavar meu rosto Porque levantei agora, né gente? Então, olha como tá o estado aqui da pessoa Não tá legal Deixa eu falar com vocês Apresentável Escova, escova, escova Escova os dentes Escova hoje Trazinhos da frente Bom Eu cheguei em casa Um pouco tarde ontem Cheguei, era 11h40 Se eu não me engano Nossa, tá nublado Que coisa Nossa, é o tempo Tem uma senhora Passeando com o cachorrinho Cadê o cachorro, gente? Tá assim, ó Aí eu cheguei em casa ontem à noite Graças a Deus A cozinha está ok Não tem louça na pia Só tem, quer dizer Pra não falar que não tem louça Só tem sim um bolo do cereal da Giovanna Ó Vou dar um trato nessa casa hoje É, eu ganhei Quando eu cheguei lá na igreja Tem uma menina O nome dela é Jane Jane, alguma coisa Eu não lembro agora Mas eu acho que é Jane Não é Jennifer Eu não sei nem se é Jane Mas eu começo com um J Ai, minhas florzinhas Ela me deu essa Ela falou assim Eu deixei umas flores do meu jardim No seu carro Hum, tem o cheiro Adorável Eu preciso de um jarro Mas eu não tenho pra colocar E agora? É linda Nossa E aí eu ganhei vestido Da Cristina Que foi a A primeira pessoa que eu conheci E ela falou Toma pra você ir pra sua igreja Esses vestidos Vou mostrar pra vocês Vou pegar Não, eu vou mostrar no sofá Porque assim eu já vou dobrando Gente, foram alguns É bem diferente o vestido Vocês que querem ver Eu vou Vocês querem que eu coloque Pra vocês verem? Eu vou colocar o amarelo Foram, ó Foram todos esses daqui Foi o amarelo Tem o da Vigi Tem esse daqui escuro Tem esse roxo Tem esse roxinho E eu sei lá Violeta Velaz, não sei E tem esse pra Vigi O vestido que eu vou colocar agora Todas as mulheres Usam vestido nesse modelo, gente Todos Todo mundo lá Não importa No dia a dia Não importa o que elas vão fazer Elas usam vestido E uma coisa interessante É que eles não compram vestido em loja Eles fazem Então esse vestido aqui Foi ela que fez E me deu Ela falou Toma pra você ir domingo Pra sua igreja com ele Eu vou colocar pra vocês verem E a Daniele pirou A Daniele falou Eu quero, eu quero pra mim Eu quero pra mim Daiane, eu quero pra mim Foi muito legal Ontem na casa deles Olha Vou falar uma coisa pra vocês O bolo Todo mundo comeu o bolo A gente foi pra casa Dessa irmã E por coincidência A mãe dela mora Tipo no mesmo lugar No mesmo lugar Que minha sogra mora Não é muita coincidência E ela foi pra lá Esse final de semana Eles moram no mesmo lugar Tanto é que a rua É pertinho Partinho, partinho E eles comeram tanto Gente, mas eles comiam O bolo com vontade O bolo não tava bonito visualmente Mas o gosto tava surreal Eles comeram Eu lembro que o marido dela Pegou uns cinco pedaços Sério E de tanto que ele gostou Ele falou Gostei muito Ela também gostou As crianças gostaram Giovana gostou Todo mundo gostou Fiquei feliz, né Fiquei feliz Porque não tava bonito Tava até com vergonha Eu saí falando pra todo mundo Que eu tava com vergonha E pegar água E aí eles falaram Não, tá uma delícia Não importa Não importa o visual Sabe Aí a gente comeu pipoca A gente bebeu Suco de laranja Comemos bolo Foi bem legal Foi muito legal mesmo Eu acho que esse domingo Nós vamos jantar Na casa da Ai, eu sempre esqueço O nome dela Leonette O nome dela é Leonette Eu acho que é isso E dar uma dela Cris Então nós vamos jantar lá A fazenda deles São muito legais, gente Muito legais Tem muitos bichinhos Giovana pira, pira, pira As crianças Nossa, sabe o que eu percebi? Que todo mundo lá é tipo Amigos Eles são muito amigos É muito difícil hoje em dia Você encontrar pessoas Que são muito amigos Todo mundo ali É todo mundo amigo, sabe? Eu achei muito legal Da parte deles Porque dá pra ver Que eles amam mesmo crianças Não é à toa Que as mulheres têm 11, 10, 8, 5, 7 filhos Não é à toa É porque eles gostam mesmo O único problema É que eles moram muito longe É uma hora daqui Então eu penso Uma hora pra ir Uma hora pra voltar É uma viagem, né? De carro Vou colocar o vestido Pra vocês verem E foi muito legal ontem Eu não mostrei pra vocês Eu deixei a câmera no carro Eu dirigi A menina Eu dei uma carona Pra uma das meninas E eles me deram um CD Com os hinos da igreja É engraçado Que os hinos são bem Aqueles hinos De arpa, sabe? Então Os hinos que tocam Na igreja deles Tocam na minha igreja também E eu achei muito legal E eu achei muito legal Muito legal São pessoas muito do bem Eu gosto de estar perto de pessoas que são assim, sabe? Pessoas do bem Eu adoro Eu amo É tipo A Daniele também gosta Eu e a Daniele tem esse negócio em comum, sabe? São tipos de amigos que a gente gosta de fazer amizade Não sei, gente Tem uma conexão É isso que eu queria dizer pra vocês A gente tem uma conexão com pessoas assim Vou colocar o vestido agora Bom, esse aqui só é um exemplo Pra vocês verem como que é Os vestidos a maioria são assim, tá? É tudo no mesmo modelo A única coisa que diferencia são as cores Parece muito antigo, não parece? Esse aqui é de amamentar Tem um negócio aqui de amamentar É bem bonito Eu me sinto, sei lá Parece que eu tô em 1800 Essa é real Parece que eu tô em 1800 Com o estilo do vestido Ele vem até aqui, ó Geralmente elas usam com um sapatinho Preto Gigi, o que você achou? Gigi, gostou? E ela fez as pressas Esse daqui também pra Gigi, olha Que bonitinho Eles fazem vestido As mulheres fazem vestido Você aprende a costurar com 10 anos Sem brincadeira O que vocês acharam? O roxinho ali com florzinha Lilás Ele é muito bonito também E aí aqui tem um negócio Tipo uma fita E fica assim Sério, eu acho muito bonito o estilo Sabe? Elas são muito modestas Eu ganhei esses vestidos Ela falou pra você ir pra sua igreja no domingo Aí eu falei Tá, mas eu não sei se eu vou pra minha igreja Não é que eu amo esse vestido, tá? Eu amo esse estilo Eu acho muito bonito Só que Eu não gosto que as pessoas fiquem me olhando Tipo Olhando o tempo todo Porque é um pouco diferente, não é? Da nossa realidade Do que a gente tá acostumado Gente, vocês não acham que é diferente? Vai falar que não é Eu acho que é diferente Eu não vejo, tipo Na igreja Sei lá Na igreja ali Na igreja que eu frequento meninas Usando esses vestidos Usam vestidos Usam camiseta fechadinha Mas não assim Eu acho bonito Só que eu teria vergonha de ir Pra igreja deles eu iria Ó, é isso Ontem foi muito legal Muito, muito, muito legal mesmo A comida tava gostosa O bolo, né? Que eu me reforçou o bolo As pipocas Tavam bem gostosa também Então é isso Se você gostou desse vídeo Não esqueça de avaliar Com aquele joinha que você sabe que eu amo Coloca aqui embaixo nos comentários O que você achou Se você gostou Me acompanha nas redes sociais Principalmente no Instagram E nas outras que tá linkadinho Na descrição do vídeo também Se você é novo Se inscreve no canal Ative aqui o sininho Pra sempre receber as notificações Um beijo pra todo mundo Fique com Deus e tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON